Oi pessoal, Paulo Aquino. Vou dar uma dica para vocês. Onde é o Power, o painel frontal da placa-mãe 1155 da Dell? Muito fácil. Você vê esse soquete aqui. Ele está escrito... LED H1. Então, esse aqui se liga no mesmo lugar de qualquer placa. Ó, ponto cego, daqui da frente para a sua barriga, é o pino 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, é o pino 3 e 4. Só isso, ó. Você dá o Power aqui. Então, só isso, pessoal. Então, quando você vê uma placa-mãe da Dell 1155-51-556-50, é nesse... É nesse soquete. Então, é só isso. Se puder se inscrever no canal. Obrigado. Até mais.